Polícia militar prende homem com várias, como diz o Cuiabano, ele estava fofado de droga, fofado, aqui no bairro Planalto. O repórter, esse Dereck Bueno, ontem pulou mais que milho de pipoca, hein? Vamos lá, Dereck. No bairro Planalto, os policiais da Força Tática faziam um patrulhamento ostensivo, quando avistaram um suspeito em atitude duvidosa. Os policiais então fizeram a aproximação e já perceberam que o indivíduo tentou jogar algo fora, em uma sacola plástica. Foi feita a aproximação e posteriormente a abordagem, e ficou constatado que ele estava em posse de várias porções de entorpecentes. Ele foi conduzido aqui para a central de flagrantes. Você estava fazendo com toda essa quantidade de entorpecentes? Eu não estava mexendo, não. Estou falando a verdade, eu não estava mexendo. Mas como se a polícia pegou essa quantidade inteira contigo? Mas eu não estava mexendo. Você mexe com quem então? Hã? Você mexe com quem então? Eu sou entregador. O que você estava fazendo com o entorpecente? Hã? O que você estava fazendo com... É de quem? Não é meu não. É de quem então? Não é meu não. Você ia levar essa droga para onde? Não, não é meu. Então é de quem? Não sei, não é minha. Mas como se a polícia encontrou contigo? Não, não é minha. Se não é a sua, você vai ter que assumir de qualquer forma, né? Vai responder por tráfico é você. Não é minha. Onde você conseguiu essa droga? Não é minha, não. Estava escondido no teu tênis? Não. O que você está sem o tênis então? A polícia que não sou. Está dentro da abordagem, né? É. Mesmo se negando participar de um ato criminoso, o suspeito foi conduzido e responderá pelo crime de tráfico de drogas. E ficará à disposição das autoridades competentes. As imagens são do Roberto Garcia e o apoio técnico do Alessandro Macedo. Dereck Bueno para o Cadeia Niles. Dereck Bueno para o Cadeia Niles.